E cabe a nós sabermos diferenciar e também olhar, sermos visionários para o que está acontecendo. Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre um vídeo anterior que eu postei aqui no canal. A capa dele está com essa foto aqui da revista The Economist, onde eles, dentro dessa revista, falam sobre os possíveis efeitos no mercado. Isso foi publicado, se eu não me engano, em fevereiro do ano passado. E aí eles descreviam alguns fatores que poderiam acontecer no mercado e aí ao final a gente viu que aconteceu. Está acontecendo tudo como um efeito dominó e a gente vê aí acontecimentos tanto dentro do mercado de ativos digitais quanto dentro do mercado de ações, mercado imobiliário, enfim. Tudo acontecendo de uma vez só. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, se você não assistiu, você assiste lá para você entender do que eu estou falando aqui dentro desse vídeo hoje. Eu quero destacar aqui uma parte muito importante que eu mencionei, está dentro desse vídeo, que foi um rapaz que publicou isso aqui há algum tempo atrás dentro do Twitter dele. E aí ele diz aqui, ele traz uma foto ali que supostamente teria sido tirada em Davos. E aí dentro dessa foto dizia aqui que uma grande mudança estava a caminho. Então você vai assistir lá dentro do vídeo a explicação dessa foto, só que eu vou trazer aqui para vocês resumidamente o que essa foto falava de tão importante que a gente hoje, olhando para trás, consegue enxergar exatamente como que isso ocorreu. Como que as coisas estão acontecendo. A narrativa que eles trazem para a gente é que dentro do mercado de ativos digitais existe a onda 1 e a onda 2. No qual a onda 1, alguns players do mercado fariam parte ali do Shadow Crypto Finance, que significa finanças desregulamentadas, como se fosse ali uma terra de ninguém, um mercado incerto e duvidoso. E a onda 2, que seria o momento em que a gente está passando agora, esse momento de transição, onde a gente vê aí muitas empresas caindo, muitas empresas aí sendo colocadas em foco por causa de escândalos financeiros. A gente vê aí bancos e instituições financeiras regulamentadas vindo à tona. Tá, então aqui no canal a gente sempre fala a respeito do protocolo ISO 20.022, que é um protocolo que vai setar ali e vai diferenciar quem é que vai passar por essa triagem, vamos dizer assim, do mercado de ativos digitais e quem é que não, quem é que não vai. E aí aqui a gente vê, olha, nessa foto, deixa eu ver se eu tenho a parte aumentada dessa foto, onde ele destaca alguns participantes da onda 1 e outros da onda 2, deixa eu ver aqui se eu aumento. Aqui, olha, esse daqui são os participantes que essa suposta foto tirada em Davos, tá, demonstrava pra gente ali algumas empresas que a gente já sabe que já caíram e outras não. A gente não sabe se isso vai ocorrer com todas essas empresas que estão citadas aqui, mas é interessante olhar que eles publicaram essa foto aqui, e aí a gente viu depois coisas acontecendo como, por exemplo, a Grayscale, a Gemini, a BlockFi, já vimos coisas também da Kraken, né, que foi a última aí que teve algum escândalo ocorrendo. Esse efeito dominó, ele está acontecendo diante dos nossos olhos, mas isso aqui já tinha sido falado, olha, em Davos, em maio do ano passado, se eu não me engano, que foi a última reunião deles lá, tá, de 2022. E aí, pra gente fazer uma alusão com essa questão de onda 1 e onda 2 do mercado de ativos digitais, desse espaço, tá, de finanças descentralizadas, a gente sabe aí que as instituições estão vindo com força, tá, pra quem pensa aí que as instituições estão agora, que eles estão começando a pesquisar sobre cripto, sobre banco central, sobre CBDCs, não, pessoal, eles já estão dentro desse sistema, eles já estão implementando essa realidade dentro das rotinas deles. Se você pensa aí que as instituições vão ficar de fora desse mercado, tá, pessoal, é bom olhar pra outros lados também, porque a gente sabe que eles estão vindo com tudo. Então, deixa eu trazer um documento aqui que demonstra muito bem isso e corrobora pra essa alusão que essa foto de Davos faz. E uma outra empresa muito interessante é de um outro documento que eu já havia visto também, tá, pessoal, que eu vou trazer aqui pra vocês. É um documento da Averis, tá, antiga Averis, agora é NTT Data. Antes de mais nada, é bom saber que quem é, quem é Averis, tá, o que que a Averis faz? A Averis, olha só, ela é a sexta maior empresa de serviços de tecnologia da informação do mundo, com presença em mais de 50 países, com quase 140 mil funcionários, em faturamento de 22 bilhões de dólares em outubro de 2021. Agora esses dados devem ter atualizado, porém, você consegue perceber que é uma das grandes, tá, uma das influentes aí pro cenário global, tá, pra infraestrutura de tecnologia da informação global. Então, esse documento aqui publicado pela Averis, se eu não me engano, foi 2018, 2019, alguma coisa assim, foi antes de 2020, Adoção da Tecnologia de Razão Distribuída, tá, eles publicaram esse documento, é um documento um pouco extenso, se vocês quiserem depois até trago um pouco desse documento pra vocês, mas, olha só, essa parte aqui, olha, é super interessante e conversa com algo que eu já falei aqui anteriormente sobre fase 1 e fase 2 do mercado de ativos digitais. O primeiro é que ele diz assim, olha, aqui, como se fosse uma fase 1, tecnologia experimental, avanço de tecnologia, plataformas experimentais. Aí ele cita aqui o Bitcoin, o Ethereum, teste e uso de criptomoedas e contratos inteligentes. Já aqui nessa fase 2, tá, ele cita plataformas de nível empresarial para casos de uso específicos, maturidade e adoção. Ele cita pagamentos entre fronteiras, tá, que é o cross-border, e também ele diz, olha, atender a crescente demanda por pagamentos internacionais mais rápidos e econômicos. Aqui ele cita Ripple. Aí ele cita também Capital Markets, mercados de capitais, tá, automatizando a reconciliação para aumentar a velocidade de serviços pós-trade. Tá, o que a gente já citou aqui no canal de serviços pós-trade? Foi ali a estrutura, a infraestrutura de mercado, que é o DTCC, é um dos grandes ali, então a gente pode considerar o DTCC, tá, nessa parte aqui de fase de maturidade e adoção. Tem o RTGS também, enfim. Ele cita aqui também Trade Finance, puxando a digitalização do trade para reduzir risco e fraude. Aí ele cita R3 Corda, Hyperledger, Chainlink, que é a Chain, né, Digital Asset, impulsionando a digitalização do comércio para reduzir o risco e fraude. Então, assim, esse documento, ele aborda fase 1, fase 2, ele fala aqui também, olha, do Interledger. Pessoal, isso aqui é antes de 2020, tá? Ele já citava ali como que era a camada de aplicação da internet e da informação, e agora da internet de valor. E aí ele vai, vai, fala de muitas coisas, fala de infraestruturas, tá, de como era anteriormente, como foi ali em 2017, tá, época de 2017. Eu não vou ler tudo para vocês, mas é um documento muito interessante. E aqui, olha, olha só que legal que ele fala. Liquidação em tempo real DLT pelos bancos 2020 a 2025. Aí ele já cita o RTGS, já cita o protocolo Interledger e já cita o XRP Ledger aqui também. Tá, pessoal? Então, assim, as mudanças estão acontecendo diante dos nossos olhos e cabe a nós sabermos diferenciar e também olhar, né, sermos visionários para o que está acontecendo. O que a gente tem de bibliografia e o que é que está acontecendo agora. Então, eu vou trazer mais conteúdos nesse sentido para vocês. Aqui eu só estou colocando o que eu estou vendo, o que eu já falei aqui e o que a gente pode constatar agora que está acontecendo mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais, não deixa de se inscrever no canal, viu? Até mais!